Ora, boas youtubers, voltem então para mais um vídeo, mais um episódio de MotoGP 20, episódio 30. Já chegámos aqui ao meio, a meio da série, pois é, 30 episódios, é incrível, não é? Finalmente a meio da série. É só isso? Estupidas. Bem, estamos em primeiro, estamos com 25 de avanço do Lutti e 27 de avanço do Schroeder, neste momento já se devemos preocupar com dois pilotos fortíssimos, Tomás Lutti e Marcel Schroeder. Estamos aqui a completar o motor, mais uma parte do motor. Eu tenho a impressão que não vou completar tudo, aqui não vou conseguir fazer tudo até ao fim da temporada. Portanto, já, vamos continuar aqui. Vamos para, foi pago agora os salários, não é? Pago agora os salários, precisa que ficamos sem dinheiro. Ok, então vá, siga lá. Filândia. E este acho que é aquele boi da complicada, não é? Acho que é aquele que não tem as marcações corretas, tipo as travagens e assim. É sempre tão difícil, nem por cima vai sair a chuva. Vamos ver como é que isto vai correr, mãe do céu. Vai ser muito difícil isto. Minha certeza. Vejo que este não está, este circuito este ano, acho que foi implementado este ano. E então, eles ainda não têm as trajetórias programadas no sistema, não é? Não vai ser fácil. Vamos ver como é que este ano vai correr. Ainda por cima está a pista molhada. Está a pista molhada. Depois, qualificação, está a pista com sol. E na corrida está molhada e a chover. Portanto, vai ser complicado, vai. Que pista péssima, mano. E aqui, muito provavelmente, eu vou voltar atrás várias vezes. Porque, como podem ver, nada dos traçados bate certo. Nada bate certo. Isto vai ser horrível na corrida. Deve ser horrível isto. O fogo. Que cena, pá. Não vai ser nada fácil isto, pá. Conseguimos este teste de desenvolvimento, mas... Estes traçados estão a complicar muito a situação. Muito mesmo. Será que consigo? Oxe. Um 55. O que é que foi? Grande resultado. Muito bom, mano. Muito bom. Não, este é um 55.002. Incrível, mano. Bora. Esta é a tabela de classificação final depois da... Grande volta, mano. Oh, queres ver... Não deu. É para não perceber estes termos livres, mano. Eu juro que não percebo estes termos livres. Às vezes dá outra vez de andar. Se temos o melhor tempo, como é que é possível? Não passarmos. Não percebo, pá. Não percebo. Peço desculpa, mas não percebo. Ai, mãe do céu. Agora temos que fazer a qualificação 1 e 2. Ah, graças. Olha, nem sei. Nem sei. Não faço ideia. Soft, soft. Ah. Acho que fizemos grande a volta. 1.50. Vamos ver se chega. Vamos ver se chega. 1.51. 1.52. 1.53. 1.50. 1.625. Deixa eu ver se dá ou não. No princípio dá. Nice. Boa, 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 boa. Boa, boa. Boa, boa. Caraca, bem. 1.50. Passamos bem para mim para a qualificação 1. Caraca, tivemos que fazer a qualificação 1 e 2. Leva-se mais tempo, né? Mais 3 voltas. 1.51. Olhámos ali um bocadinho. Fomos para a relva. Deixa eu ver se chega. Pá, acho que sim. Acho que sim. Acho que chega para... Ficamos na frente. 5. Não há de ser muito pior que isto, né? 8. Ficamos nos 12 primeiros. Opa. 11. 11. Será que se aguentamos ali? 12. 12. 12. 12, né? 12 apenas com 7 centésimos de distância do primeiro. Igual vai ser à chuva, ainda vai ser mais complicado. Mais uma qualificação complicada também é normal. Porque, na verdade, os traçados ajudam muito. Os traçados ajudam muito. E nesta pista, os traçados, como é que se diz? A azul, a vermelha, a amarela e a laranja estão todos errados. Portanto, é mais complicado de conduzir, porque não temos essa ajuda, não é tão fácil. Tomás Lutti continua ali em primeiro. Grande qualificação, mais uma. No caso, não vi o Schotter, onde é que ele está. Mas o Tomás Lutti está em primeiro. Então, agora vai ser... Devemos perder pontos nesta corrida, de certeza. Não reparei onde é que estava o Schotter. Mas também deve estar lá à frente. Uma navarra aqui. Vai ser difícil. Olha, veja contra mim. Não tenho culpa desta. Veja contra mim, não tenho culpa. Ai, que é tanta chuva, não é? Eu gosto de correr a chuva. Já gosto de correr a chuva. Vocês já sabem, não é? Ui. Não estou de mais a ser assim que eu. Não quero ver. Vamos ver aqui nesta curva como é que vai ser. Os traçados aqui são horríveis. Horríveis mesmo. Tem que ser por olho. Tem que ser de olhar. Oh, Zeta. Cais assim? Um infante? Agora demos uma parrada nestes ganchos. Já demos uma parrada no gancho. Isto deve ser muito difícil. É só um segundo. Muita complicada esta corrida, pô. Não sei se estamos a dar bem à chuva, mas a cena é os traçados, pô. Os traçados... Eu não sei. Isto vai ser tão difícil, tão difícil. Objetivo dos 15 primeiros. Mas, no entanto, eu queria não perder pontos para o Shoter e para o Tomás Dutty. Mas isso vai ser tarefa complicadíssima, não é? Não sei se não é que ele se toma. O Tomás Dutty está lá à frente, que eu sei. Mas o Shoter, não sei. Acho que está aqui à frente. Este está aqui à frente, não é? Acho que é. Muito difícil, muito difícil hoje. Isto é uma tarefa complicadíssima. Quando ficas no quinto, Tomás Dutty em primeiro e nós em oitavo. Isto é muito, muito difícil esta tarefa. Muito difícil. Não estou nada, nada confiante mesmo. Nada confiante. Está aqui à nossa frente. O resultado mais do outro se ganha. E nós ficamos nesta posição. Vai ser... Vão ser muitos pontos perdidos, não é? Vamos tentar... Como eu vou ter isso? Isto não pode ser assim, mano. Eu já vou cair por mim mesmo? Isto vai ser muito difícil. Muito é difícil. Oitavo e não estou a ver forma de passar a atilhares. Nada mesmo. Muito difícil. Estou para me contentar com este lugar, será? Estou a fazer as curvas tão mal. Tão mal. Fome. A qualificação física não estava a fazer... Não estava a fazer grande corrida, sinceramente. Grande qualificação, digo. E agora aqui, oitavo, olha. Menos mal. Queria ver... Não, mas não consigo. Não consigo, eles são... Eles estão fortes. Conseguimos agora aqui passar... Para sétimo. Ainda falta com o Raiden, não é? Estamos a ir na segunda volta. Mas a verdade é que eles estão... Eles são muito mais fortes que eu, pelos vistos. Muito complicado. Não estou a conseguir chegar lá. Sétimo. Chuter em quinto. Esta pista está horrível. Eu também não estou a conduzir nada. Quer dizer, eu até não estou a conduzir mal. Eu até não estou a conduzir mal. Os traçados é que estão horríveis. Um gajo, quando vê o laranja ou o vermelho, começa logo a travar. Pessoas. A cena é essa. Um gajo... Olha muito para os traçados. Depois é isto. Agora, a meio da série. Vamos ter esta corrida... Esta pista é muito dificílima, não é? São os traçados. Isto é basicamente a ser traçados. Boa. Sexto. Vamos tentar passar o Chuter. Não está a cair em cima dele. Seria importantíssimo ganharmos os pontos do Chuter, pelo menos. Aqui as travagens são completamente diferentes, não é? Travei-o antes, travei-o depois, travei-o depois, travei-o antes. Tudo diferente, não é? Tudo completamente diferente. Por causa dos traçados, lá está. Quinto. Deixa eu ver se conseguiu o quarto lugar. Se conseguir apanhar aqui o Lucca Marini. Lucca Marini, será que conseguiu? Boa curva. Excelente curva, aliás. 4, 5, 6. Faltam 3 voltas. Bem, Lucca Marini. Vamos a dar-lhe à porta agora. 3 voltas. Caralho, se voltou para o sangue. Bem, vaso da frente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ter em P2. Passamos a Marinha outra vez, será? Boa. Vamos adorar a porta. Vamos aproximando a porta para lá. Siga. Vamos. Ainda conseguimos qualquer coisa. Ainda conseguimos qualquer coisa. Bora lá. Vou dar confiança agora. Vamos acima do Alaporta e do Balassari. Isto vai ser 2 em 1. 2 em 1, malta. A Alaporta já foi. Vamos ao Balassari. Que corrida magnífica. Que corrida magnífica. Já passou. Já passou. Já passou. Ah, fizemos cair o gás. Vamos voltar atrás. Temos 2 voltas pela frente para apanhar o Lutti. Toma mais Lutti. Será que dá? Caralho. Perdemos aqui tempo. Vou dar a ser outra vez para passar. Caraças mano, estávamos tão bem em segundo meu, epa que raiva, Jesus, esta corrida, esta pista, mãe do céu, horrível, pista horrível meu, traçada horrível, só estávamos em segundo, porcaria meu, fizemos que eu dê-la à porta outra vez, minha nossa senhora, torre, como é que é possível, só quedas meu, rapaz, já estou em quinto, que porcaria meu, tanto trabalho para passeios de chegares-me e agora voltei para o quinto, mãe do céu, isto é que me irrita mano, epa, estou mesmo a sofrer com esta pista, fogo, já não gravo mais hoje, já não vou gravar mais hoje, não vou sofrer o ué com esta pista, Jesus, esta pista é horrível, horrível mesmo, estava a fazer uma recuperação tão fixe, já está bem em segundo, vamos em quarto, não está fácil esta luta, vamos tentar ir para o segundo lugar, de qualquer forma, isto é um excelente resultado, eu sei que é, mas não vou conseguir chegar para o segundo lugar, nem com um pinto de amarelo, nada, epa, mãe do céu, estou mesmo a desejar que esta corrida acabe, estou a sofrer para casa, estou mesmo a sofrer, fogo, que raiva que esta corrida de metade, então é terceiro, peraí se fosse, ou também é segundo, voltei a cair para quinto, já tenho que recuperar tudo, tive que recuperar, mas já está no fim, estes traçados são horríveis, minha nossa senhora, que traçados horríveis, meu, epa, acaba logo com esta corrida, por favor, Por favor, acaba com isto Acaba com este sofrimento Caraca, estrava Jesus Ei, mano, estou em brasa Estou completamente em brasa com este jogo Esta pista dá cabo dos nervos de um gajo Mano, o Kuman está a suar Aliás, as minhas mãos é que estão a suar Jesus Que sofrimento, mano Que sofrimento Estou a ter em sétimo e nós em terceiro Tomás Luti em primeiro, aliás Perdemos aqui pontos por quase 10 pontos 8 pontos por Tomás Luti Mas com 16 de avanço Mas estava a desejar que isto terminasse Por favor, acaba com isto Que sofrimento, estou a transpirar, mano Minha Nossa Senhora Estraçados desta corrida Respira agora, respira por favor Foi o terceiro lugar mais sofrido de sempre Ainda estou ao meio da série Ainda faltam 30 episódios Olha, proposta Moto 2, eu não quero Moto 2 Eu quero... Não sei se agora não tenho dinheiro para isto Não tenho dinheiro, desculpa lá, mas eu não tenho dinheiro Deixa isto ir à vida Olha, mais proposta Moto 2, também não quero Eu quero é Moto 3... Moto GP, aliás Pois, mas agora não tenho assessor Porcaria, mano Agora não tenho assessor, estou lixado Estou completamente lixado, não é? Estou completamente lixado Vai, tudo aqui, eu ganho pontos para isto Não tenho dinheiro, não vale a pena estar a ver isto Não vale a pena estar a ver isto que eu não tenho dinheiro E agora não tenho assessor que me faz os contratos Estou completamente lixado, meu Completamente lixado, pá Quando é que um gajo vai receber dinheiro? Pagamento de salários Olha, fim do mercado, período de transferências Estou lixado Estou lixado Ei, pá, não acredito nisto Vou ter que fazer mais uma temporada off camera Vou ter que fazer uma temporada off camera Como é que é possível? Que estupidez, mano Que estupidez Fim do período de transferências Estou lixado Vou ter que fazer uma temporada off camera depois de terminar isto Acho que ainda vou mostrar outra vez a Moto 2, não? Vou mostrar a Moto GP Uma lita hora que fica sem salários, mano Estupidez, mano É, pá É o que dizem, o mal nunca vem só, né? Depois desta corrida horrível Que me passa da cabeça, completamente Esta notícia Eu acho que não vou conseguir transferência nenhuma Já vou ver a seguir quando gravar A seguir hoje eu não vou gravar nada Mas quando gravar o próximo episódio Logo vejo Como é que isto vai ser? Mas eu não vou Eu vou gravar esta temporada no Moto 2 Se entretanto não for transferido para Moto GP Eu vou fazer uma temporada Novamente no Moto 2 Off camera Ou seja, não vou gravar E vocês vão ver depois o Moto GP Essa é a decisão Portanto, já Ficamos em primeiro Continuamos em primeiro Estou um bocado abalado com esta corrida E com esta cena das transferências Fica um bocado em baixo Mas, não, isto tudo se resolve facilmente Continuamos à frente do campeonato Mais uma corrida à frente do campeonato Estamos com 16 pontos Perdemos aqui alguns pontos para o Tomás Lutti Ganhamos aqui alguns jogos de Rota O que é bom E agora temos como adversário o Tomás Lutti Que vai ser complicado até ao fim Até ao fim É isto Espero que tenham gostado Mente ao gosto se gostaram Subscreva o canal Se não são subscritos Fiquem bem Um grande abraço E até o próximo vídeo